Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Como estão? Estão me ouvindo bem? Deixa eu ver, bastante gente chegando por aí. Muito bom. Sejam todos bem-vindos. Bastante gente já dando um alô aí no chat. Muito legal. Muito bom. E hoje a gente começa o terceiro módulo do nosso curso de Astrofísica 2, né? Que é o módulo de Cosmologia. Lembra que a gente teve o curso de Astrofísica 1, que é requisito para Astrofísica 2. E aí agora no curso de Astrofísica 2 a gente já teve os módulos de Estrela e de Galáxias, né? E terminamos com o último módulo de Cosmologia. Nesse módulo Astrofísica 1 e Astrofísica 2 cobrem toda a Astrofísica, né? Que era um curso antigo que eu tinha, que eu chamava de Astrofísica Geral. Estava num curso só, resolvi separar em dois cursos, né? E agora no curso de Astro... estamos chegando agora ao final desses dois cursos no nosso último módulo. A última aula de Galáxias foi dada na terça-feira, né? E hoje eu já liberei as provas. Para quem quiser fazer, tem os simulados no Mundo e também tem as provas. Então quem está inscrito, né? Pode entrar lá no Mundo, fazer os simulados das provas e também fazer as provas, tá? Então foi liberado hoje, a partir de agora você já pode ir lá e fazer essas avaliações. Não tem pressa, tá? Você vai fazendo as provas e os simulados no seu ritmo. Vai estar lá aberto a hora que você quiser, você vai lá e faz, tá? Não precisa ser já. Então não tem nenhuma pressa. A hora que você se sentir pronto, né? Tiver assistido às aulas, pode ir lá e fazer, tá bom, gente? Muito bom! Ó, tá vendo bastante gente chegando por aí, né? Tá vendo aí, ó, o pessoal dando um alô, muita gente mesmo. Que bom, sejam todos muito bem-vindos. E bastante gente que já participava antes, tá voltando também. E esse módulo de cosmologia vai ser um pouco mais, digamos assim, especial. Por que mais especial? Porque não é segredo para ninguém que eu tenho uma queda especial pela cosmologia e pela relatividade, né? São duas áreas aí da física realmente encantadoras e eu tenho mesmo uma queda por elas e gosto muito de cosmologia. Inclusive, né? Não sei se todos conhecem, mas eu escrevi esse livro junto com o Marcos, uma introdução à cosmologia moderna. É um curso de graduação, ele na verdade é o livro-texto resultado dos cursos de cosmologia com matemática, né? Então tem bastante matemática aqui, você pode ver, né? Com matemática que estão também no projeto da Astrofísica para Todos, né? Cosmologia 1 e 2. São dois cursos avançados com matemática para estudar cosmologia. E esse livro aqui é o livro-texto deles. Se você quiser saber mais do livro, você pode entrar na página do projeto astrofísica.ufsk.br e lá tem um link com uma prévia do livro, algumas páginas para você ver como é que é o livro, tá? Mas ele é basicamente, ele é o livro-texto daquela matéria de cosmologia 1 e 2 que eu escrevi, tá? Essa cosmologia que a gente vai começar agora, que faz parte de Astrofísica 2, é uma cosmologia sem matemática, tá? Mas basicamente cobre os mesmos temas do livro, só que sem usar a matemática. Então é um curso bem completo, tá? Que foi dado, né? Em outra oportunidade como uma mentoria, né? Mas eu já não estou mais oferecendo as mentorias. Então eu peguei aquele conteúdo e agora trouxe aqui para Astrofísica 2, tá? Então a gente vai, quem? Eu sei que tem, eu estou vendo gente aí que já fez as mentorias, né? Estou vendo a Bárbara, já fez as mentorias, outras pessoas aí. Então vai ser o conteúdo da mentoria de cosmologia, só que agora aberto aqui no curso de Astrofísica 2, tá bom, gente? Então vamos lá, vai ser muito legal, esse conteúdo tem muita coisa interessante para falar, tá? Na aula de hoje, que a gente vai começar, a gente vai começar falando sobre o que é a cosmologia em si, porque muitas pessoas me perguntam, inclusive, qual é a diferença entre astronomia, astrofísica e cosmologia, né? Porque muitas vezes essas palavras aparecem separadas, como se fossem ciências completamente separadas. De fato foram, no passado, astronomia era uma coisa, daí depois surgiu a astrofísica, a gente já falou sobre isso, teve a oportunidade de falar sobre isso em alguns momentos do curso de Astrofísica 1 e depois do 2. E depois, no terceiro momento, surgiu a cosmologia. Mas na verdade, quem trabalha com essas coisas, em geral, é um físico que fez pós-graduação nessa área, tá? Então elas são separadas, historicamente foram surgindo, né, em momentos diferentes, mas dentro da, digamos, da ciência, podem ser todas vistas como uma coisa só, um ramo da astrofísica, né, tá? Então é isso aí. Vamos dar uma olhadinha, então, hoje, né, como eu disse para vocês, nessa questão de entender um pouquinho melhor a cosmologia. A gente vai ter várias aulas, tá? Está programado aí 10 temas de cosmologia para a gente abordar todo o conteúdo de cosmologia, tá? Então o que a gente pode dizer que é a cosmologia, né? Até a própria definição de cosmologia é um pouco sutil, nem todo mundo concorda com ela, mas eu acho que dizer que a cosmologia é uma ciência que estuda o universo como um todo é uma boa maneira de começar a definição de cosmologia, tá? Embora a gente possa tentar definir ela um pouquinho diferente. O que eu quero dizer quando a gente fala em estudar o universo como um todo? Isso, na verdade, é bastante pretencioso, né? E a gente quer olhar o universo em larga escala. Esse é um jargão que eu já usei várias vezes quando eu estava falando de galáxias, e agora em cosmologia a gente vai usar mais ainda, e eu vou definir melhor para vocês. Vou tentar definir o que é isso, né, larga escala, tá? Mas larga escala quer dizer quando a gente olha o universo em dimensões muito grandes, da ordem de megaparsecs para gigaparsecs, tá? Então de bilhões para trilhões, para bilhões, desculpa, né? De milhões para bilhões de anos-luz de tamanho, tá? Então a gente quer olhar o universo em tamanhos muito grandes, eu não quero olhar detalhes nem de galáxias. As próprias galáxias são como se fossem átomos de um grande universo, grãozinhos de areia dentro de um grande universo, tá? Quero olhar em larga escala mesmo. E aí por causa disso, a gente começa a descartar algumas componentes, né, olhar em detalhes elas. Um exemplo são as galáxias, outro exemplo são as estrelas, até mesmo os pequenos grupos de galáxias, a gente vai passar reto, não vai olhar tanto, tá? A gente vai olhar as estruturas maiores, aglomerados de galáxias, superaglomerados de galáxias, tentando descrever o comportamento de todo o universo a partir desses constituintes. É muito comum na cosmologia a gente trabalhar com a noção de que o universo é uma espécie de... ele é constituído por uma espécie de fluido. Fluido quer dizer líquido ou gás, né? E esse fluido, as partículas desse fluido seriam as galáxias. Para você ter ideia de como a gente quer olhar numa vastidão, né? Quer olhar de uma forma bem grande, tá? Então cosmologia é a área da astrofísica que estuda o universo como um todo, sem olhar nos detalhes de, por exemplo, constituição das galáxias ou coisas assim. As próprias galáxias formam como que componentes desse fluido que permeia todo o universo, tá? Essa é a ideia geral. Agora, por incrível que pareça, a gente precisa considerar alguns aspectos microscópicos desse sistema, o universo como um todo, tá? É muito importante para entender como ele vai funcionar, por exemplo, a interação da luz com a matéria. Como é que a luz interage com os átomos. Isso é bem importante e serve como instrumento para a cosmologia, tá? A gente vai ver vários detalhes mais para frente. Agora é só uma introdução mesmo, tá? Então, apesar de a gente querer olhar em larga escala, a gente precisa continuar olhando o micro. E essa é a beleza da física, que interliga o micro com o macro. A cosmologia faz isso de forma mais natural possível, tá? Então a cosmologia é uma ciência, uma parte da física muito interessante, porque faz essas conexões, tá? E a cosmologia também é muito interessante, porque ela responde, ou pelo menos procura responder a algumas das perguntas mais fundamentais da humanidade, do ser humano. Por exemplo, a gente tenta responder o que é o universo. O que é o universo, né? A gente tenta definir isso. Eu vou trazer algumas definições para vocês nesse módulo aqui, tá? Como é que esse universo começou? Como é que ele vai terminar? Se é que ele começou, né? Se começou, começou a partir de alguma coisa. E que coisa que seria essa, né? Será que o universo termina mesmo? O universo tem alguma fronteira? Ou não tem fronteira? O que é que constitui o universo? São todas perguntas, veja, bastante fundamentais, né? E bastante audaciosas também, tá? E por incrível que pareça, quando a gente está tentando descrever o funcionamento, o comportamento do universo, a gente acaba esbarrando nessas perguntas, tá? Então, de novo, essa é só uma aula de introdução, mas nas próximas aulas eu vou tentar trazer algumas respostas a partir de teorias físicas e observações para vocês desses elementos, tá? Então, essa é a nossa proposta, tá bom? Bom, para começar essa aula, eu quero trazer para vocês um trecho de uma entrevista do Mário Novello para o programa Roda Viva, tá aqui, ó, de 2006, tá? Essa entrevista, você acha ela inteira, depois eu posso até deixar o link na descrição do vídeo, se eu esquecer, alguém me cobra aí, tá? Mas você acha ela inteira no YouTube, porque as entrevistas do Roda Viva estão abertas no YouTube, tá? E é muito interessante essa entrevista, eu recomendo que vocês assistam. O Mário Novello é o professor cosmólogo, talvez, mais famoso do Brasil, professor, né, pesquisador do CBPF, né, Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, e ele tem uma carreira em cosmologia, uma carreira internacional, trabalhou muito na França, tá? E é uma pessoa muito experiente em cosmologia. Nesse programa, e escreve alguns livros de divulgação científica, ele ainda está vivo e está escrevendo, tá? Recentemente ele publicou alguns livros aí, então quem tiver interesse, tá? Pode, inclusive, adquirir alguns livros do Mário Novello, você acha aí, pela Amazon, pelo Google aí, você encontra livros dele à venda, tá? Sobre cosmologia. Ele tem livros mais avançados ou livros mais básicos. E nesse programa do Roda Viva, ele fala muito, muitas coisas de cosmologia, mas eu separei um trecho que eu acho especialmente interessante. Mas, de novo, eu recomendo que vocês, depois, com o tempo, vejam a entrevista completa, tá? Vamos ver o que o Mário Novello fala aqui, e daí depois eu vou comentar para vocês. Então, gente, o que o Mário Novello está colocando aí, e, de novo, depois vocês podem ver a entrevista inteira, tá? Está no canal do Roda Viva no YouTube. Só procurar lá no canal do Roda Viva no YouTube, Mário Novello, mas eu vou deixar o link aí para vocês. O que ele está comentando é três coisas interessantes, que a gente depois vai ver ao longo dessa parte aqui do curso. Primeiro, ele está comentando que a cosmologia, ele fala aí, né, até alguns poucos anos, isso ele está em 2006, né, até poucos anos antes de 2006, ela sequer era considerada uma ciência no sentido estrito, pensando numa ciência física, tá? Os físicos não viam a cosmologia como parte da física. Não viam isso. Depois, ele comenta que as descobertas da astrofísica permitiram aos cosmólogos fazer medidas no universo, e medidas que podiam ser comparadas com experimentos, com teorias da física. Isso fez com que os físicos revissem a posição deles, e que a cosmologia não era uma coisa, uma ciência no sentido estrito, como a física, né, mas que eles antes viam ela quase como só filosofia, né, e passaram a entender a cosmologia como física. Tanto que hoje, muitas pessoas usam o termo cosmologia física, para diferenciar a cosmologia antiga da cosmologia que conseguiu fazer observações astrofísicas e comparar com teorias físicas, né? Então, essas duas coisas aí interessantes que ele fala, tá? E aí, gente, também é muito importante a gente entender que a cosmologia, ela precisa da astrofísica para obter as suas medidas, senão a cosmologia não poderia, né, não poderia fazer essas medições, tá? Então, esses comentários aí que ele colocou são bem pertinentes, né, e contam um pouquinho da história da cosmologia para a gente, né? Então, a cosmologia, até recentemente, ela era diferente, tá? Diferente. E um outro aspecto interessante, que está implícito aí no que ele estava falando, tá? E a gente vai ver com mais detalhes depois, é que a cosmologia tem, essas são palavras do próprio Mário Novello, ele não colocou aí, mas ele fala em outros contextos, né? A cosmologia tem como tarefa refundar a física, porque a cosmologia olha o universo em várias escalas, tá? Mas isso a gente vai ver, vou voltar esse ponto mais para o final, tá? Então, vamos dar uma olhadinha um pouco na história da cosmologia, porque a gente está falando aqui da cosmologia nas últimas décadas, tá? Quando ela passou a ser aceita pelos físicos, tá? Mas vamos dar uma olhadinha na cosmologia, na cosmologia antes disso, que a gente chamaria de cosmologia filosofia, tá? Cosmologia enquanto ciência filosófica, e não enquanto ciência física, tá? A cosmologia, como ela tem esse objetivo de estudar o universo como um todo, né? Como o Mário Novello estava falando, e eu também falei para vocês, ela começou, né? Já há muito tempo, né? De certa maneira, marcada por algumas mitologias. Por que não, né? Mitologias que tentavam explicar a origem do universo. Lembra que eu estava dizendo que uma das propostas da cosmologia é explicar a origem do universo, né? Então, essas mitologias, esses contos, né? Eles tentavam, né? Explicar a origem e o fim do universo, e como a gente, ser humano, estava encaixado nisso, né? Depois, com o desenvolvimento da astronomia, a cosmologia começou a incorporar alguns traços da astronomia. Por exemplo, né? Que o universo teria uma certa extensão, que o universo, né? Está constituído por estrelas, então a gente já começa a estudar um pouco a constituição do universo, etc. Então, a cosmologia e a astronomia vão se aproximando. Ela deixa de ser só um mito de criação, e passa também a incorporar uma certa narrativa científica, tá? E aí a coisa vai se desenvolvendo, né? A gente começa a pensar, né? Qual é o papel da Terra nesse universo, etc. Várias coisas assim, né? Aí começa o modelo do Ptolomeu e outras coisas, tá? Agora, é no desenvolvimento da ciência moderna que a cosmologia começou a ganhar a cara do que a gente entende como cosmologia hoje, digamos assim, tá? Eu vou colocar aqui o início da ciência moderna como essa linha, né? Mais ou menos como quando a gente começa a entender o universo, tá? Então, eu estou colocando aqui com o Kepler e tentando descrever o universo através de relações harmônicas geométricas. É óbvio que isso é muito subjetivo, um historiador da ciência iria discordar comigo, provavelmente ia colocar em outros momentos, mas é claro que eu estou puxando a brasa um pouco para a sardinha da astronomia, vocês vão me entender, né? Então, eu entendo que quando a gente começou a tentar criar modelos para o universo baseado em observações astronômicas, a cosmologia começou a se transformar em ciência física, tá? Por quê? Se você pensa, o Kepler, ele tinha observações do Tico Brahe e ele queria explicar, né? Ele tinha uma proposta de universo geométrico. Ele usou as observações do Tico Brahe para tentar justificar isso. Não conseguiu, acabou chegando nas leis das órbitas elípticas, etc. Mas é um modelo cosmológico, é um modelo para o universo. Naquela época não se conheciam as dimensões do universo, né? A gente acabou de ver, quando estava falando de galáxias, né? Que as verdadeiras dimensões do universo foram conhecidas a partir dos anos de 1920, quando a gente conseguiu medir distância até galáxias. Até então a gente não sabia mesmo qual era o tamanho do universo. E por isso o modelo do Kepler, o modelo do Galileu para a Via Láctea, etc., podem ser interpretados nesse contexto como modelos cosmológicos, tá? E aí, alguns experimentos de física, eles têm papel importante na compreensão do universo como um todo. Por exemplo, ali, ó, 1675, o Olly Hammer, ele mede a velocidade da luz como finita. A luz não se propaga instantaneamente. Isso traz consequências para a maneira como a gente vai entender o universo, tá? Por quê? Porque se a luz é finita, então, eu sou um observador, né? Num certo local do universo, tá? Se a luz tem velocidade finita, né? Então, eu posso imaginar o seguinte, que se eu tenho uma certa estrelinha, né? Numa certa região aqui do universo, uma galáxia, eu tenho um objeto, e esse objeto vai emitir um feixe de luz para mim, né? Esse feixe de luz, ele vai demorar um tempo para chegar até mim, ó. Ele viaja, ele não é instantâneo. Então, ele está viajando, né? Levando um certo tempo. Então, quando eu vejo, quando chega em mim, ó, quando o raio chega em mim, ele já viajou toda essa distância. E ele levou um tempo para viajar essa distância. Isso significa que eu sempre estou vendo os objetos como eles eram no passado. No passado, tá? E você vai ver depois que isso tem sérias consequências para as interpretações, né? Inclusive do universo, o que é o universo, etc. Tá? A velocidade finita da luz é um efeito físico que tem consequências para o que a gente vai construir como modelo cosmológico, tá? E isso começa a ser entendido num quadro mais geral, em 1687, com o Newton, porque nesse livro, inclusive tem a capa, o começo aqui do livro, né? Nesse livro aqui, a filosofia natura, princípios matemáticos da filosofia natural, né? O Newton estabeleceu a lei da gravitação. E a lei da gravitação, a gravidade, é a lei mais importante dentro da cosmologia. Porque em larga escala, o universo é um universo gravitacional. É um universo que responde, né? Através da lei da gravidade. Interações gravitacionais. Então, esses momentos aqui marcam, de certa maneira, uma aproximação da cosmologia com a física, com uma astrofísica, que ainda estava muito incipiente, ainda estava nascendo. A gente teve a cosmologia como mitos, daí ela começou a se aproximar da astronomia, agora ela começa a se aproximar de uma física, tá? E agora que a gente tem um modelo físico mais refinado, a gente precisa também de observações mais refinadas. E aí entra o papel de uma astronomia já mais científica. Porque até então, a astronomia era basicamente observar, né? Posições dos astros e movimentos dos planetas. Mas a partir do desenvolvimento dos grandes telescópios, a gente começa a entender, começamos a entender mais do universo. Não só olhar planetas e estrelas, não só classificar movimentos, tabelar movimentos de planetas. Mas a gente começa a entender que existem nebulosas, a gente começa a observar detalhes mais diferentes das estrelas, medir órbitas e outras coisas, tá? Então, a partir dessa época aqui, né? se começou a expandir o que nós entendemos por universo, tá? A astronomia expande o universo, no sentido que expande a nossa compreensão sobre o que é o universo. O universo já não é uma coisa tão simples, tá? E aí se começam a colocar questões, por exemplo, como o chamado paradoxo de Albers, que a gente vai ver em mais detalhes pra frente, que se pergunta por que a noite é escura. Essa é uma pergunta que tem prof... parece boba, né? Por que a noite é escura, né? Mas é uma pergunta que tem profundas consequências para a cosmologia, tá? E eu coloquei aqui também o ano de 1840, que é sempre um marco pra astronomia, que foi quando a gente começou a fazer fotografia do céu. A gente já falou sobre isso quando eu estava falando de instrumentos astrofísicos, lá em Astrofísica 1. A possibilidade de fazer fotografias do céu fez com que a astronomia, né, se transformasse na astrofísica, porque aí a partir do momento que eu posso fazer fotografia, eu posso medir, eu posso quantificar. Podendo quantificar, eu começo a poder fazer modelos físicos mais realistas para o universo, tá? A cosmologia se beneficia de tudo isso. Então, é um crescente, tá? Um crescente, uma evolução de ferramentas, uma evolução de possibilidades, tá? Que foram aumentando com o passar do tempo. Até que a gente chega no século XX. O século XX, os anos, né, de século 1900 pra frente aí, tá? Até o ano 2000, é o século da física. É conhecido como século da física, tá? Porque foi no século XX que surgiu a teoria da relatividade, aonde surgiu a mecânica quântica, aonde surgiu a física nuclear, que depois deu origem à física de partículas. É no século XX que os físicos descobriram os maiores mistérios da natureza, tá? Então, a cosmologia e a astrofísica se beneficiaram muito disso, tá? E, especialmente, a cosmologia, de certa maneira, ela sofreu uma grande transformação no século XX. Ela deixou de ser cosmologia, simplesmente, pra se tornar cosmologia física. Uma matéria que usa as ferramentas da física, tá? Então, como eu disse, o século XX é um século muito importante pra física. A gente chama, inclusive, né, século da física por causa disso. Tanto que, em 2005, foi comemorado o Ano Internacional da Física, em comemoração, né, o ano de Miraculous de Einstein, 1905, tá? 2005, o Ano Internacional da Física. Depois, em 2009, foi o Ano Internacional da Astronomia, comemoração, né, dos 400 anos da luneta do Galileu, 1609, tá? E isso tá profundamente marcado com essas revoluções que eu falei da física, né, relatividade, mecânica quântica, física de partículas, tá? E a física que a gente descobriu nessa época não serviu só para conhecer mais a natureza, mas também foi fonte, origem de várias novas tecnologias, uma verdadeira revolução na tecnologia, tá? Por exemplo, eu sempre digo, pensa no que mudou no mundo entre os anos 1900 e o ano 2000. Em 100 anos, tá? Tenta imaginar, né, como era o mundo em 1900 e como era o mundo no ano 2000. Em 100 anos, o mundo se transformou completamente em termos tecnológicos. Quem permitiu isso? A física. Sem dúvida nenhuma foi a física. E a astronomia e a cosmologia se aproveitaram muito disso, né? Essa figura aqui eu acho que quase todos vocês devem conhecer, muita gente conhece, né? É uma fotografia feita do Congresso de Solvay, em 1927. Tem 29 participantes aqui, 17 ganharam o Prêmio Nobel de Física, né? Dá para ver várias figuras aqui proeminentes da física, né? Nós temos aqui umas figurinhas bem famosas aqui, né? Nós temos aqui o Einstein, nós temos aqui, deixa eu ver, a Madame Curie, né? Nós temos aqui, olha só, o Paulin, nós temos o Schrodinger, nós temos o Planck, Max Planck, mecânica... Então nós temos aqui, ó, mecânica quântica, mecânica quântica, e o Einstein também é mecânica quântica, mecânica quântica, relatividade, né? O Einstein, nós temos aqui o Poincaré, né? Tá o Lorentz aqui também, em algum lugar aqui, é... Onde é que tá o homem aqui, ó? Nós temos vários, várias pessoas aqui, né? Ó, aqui tem o Bor, ó, só tá o Bor aqui, tá o Paul Dyr aqui, o De Broglie, desculpa, o De Broglie aqui, né? O Paul Dyr aqui tá aqui, tá? Nós temos um monte de figuras importantes aqui, tá? Então, todas essas figuras aqui, né? Elas foram fundamentais pra transformação, né? Da física, tá? A transformação e o surgimento de uma nova física, e que a cosmologia e a astrofísica se beneficiaram. Na engenharia, a gente teve o surgimento de tecnologias que, sem ela, a gente não poderia ter feito várias descobertas da física. Só você pensar, eletricidade eletrônica, todos os nossos equipamentos de medição de laboratório, né? Sofisticados que nós temos hoje, dependem disso, tá? Toda a questão da infraestrutura, por exemplo, a construir um grande observatório, né? Eu preciso de uma infraestrutura que só é possível construir por causa dos benefícios da era industrial e outras coisas assim, tá? Isso sem falar de uma coisa que muitas vezes não é citada, que é o financiamento público de pesquisas, tá? Então, o financiamento público permite que pessoas que não são milionárias, ou tenham contato com milionários, possam fazer ciência. Antigamente era só assim, né? Só tendo um grande padrinho milionário, tá? A astronomia, ela bebeu de tudo isso, né? E ela usou para construir grandes equipamentos, como, por exemplo, esse telescópio de 100 polegadas aqui, que o Hubble, né? Ele estava no Mount Wilson, né? Onde o Hubble trabalhou para descobrir a expansão do universo. Então, imagina, como é que a gente poderia construir isso daqui, numa época sem todas essas tecnologias, né? Seria impossível. E também seria impossível descobrir tudo que a gente descobriu, né? Não teria como fazer isso, né? Então, na astronomia, a possibilidade da gente ter grandes telescópios, sensores, né? Para a gente acoplar nesses telescópios aqui, né? Inclusive, satélites espaciais, tá? Permitiu que a gente fizesse grandes descobertas nesse século aí. Mas pensa, por exemplo, no Hubble e tudo que está sendo descoberto agora com James Webb, tá? É extraordinário, é impressionante a quantidade de descobertas, né? Tudo isso permitiu que surgisse, então, a cosmologia moderna, ou como eu disse, cosmologia física. Que é a cosmologia que junta a física determinada, né? Junta a física, essa física conhecida, com a astrofísica. A gente pode pensar assim, a cosmologia tenta estudar o universo como um todo, e para isso ela usa ferramentas. A ferramenta da cosmologia é a astrofísica e a física, tá? Porque ela vai usar as observações astrofísicas para testar os modelos cosmológicos. Uma coisa muito importante, e é uma confluência de ideias, tá? Que aconteceu foi o seguinte. No mesmo momento que a gente estava tendo uma revolução tecnológica que permitia a construção de grandes observatórios e de grandes telescópios, né? Coletar esses dados, tá? Nesse mesmo momento, a física sofria uma transformação teórica, né? Então, por exemplo, a gente tinha as observações do Hubble, década de 20, mas a gente também tinha, né, essas pessoas como essas duas figuras aqui, né? O Einstein e o Lemaitre, tá? O Einstein, a teoria da relatividade geral. O Lemaitre, o pai da teoria do Big Bang, né? Ou seja, a gente tinha toda a parte observacional disponível, os dados, né, das observações de galáxias. A gente tinha uma teoria disponível de gravitação, uma teoria nova de gravitação, que conseguia estudar a gravitação em limites que não tinham sido estudados antes. E a gente tinha a possibilidade de juntar essas duas coisas, tá? E é quase... Eu me surpreendo disso, tá? Porque eu fico encantado que essas coisas tenham surgido na mesma época, praticamente, tá? Se você pensa, né, a teoria da relatividade geral do Einstein, né, ter surgido, ela não surgiu motivada por problemas cosmológicos, tá? A teoria da relatividade geral do Einstein surgiu motivada por problemas conceituais da mecânica newtoniana. Tá? Problemas conceituais da mecânica newtoniana. E ela foi fundamental para a cosmologia. A cosmologia, ela tem como espinha dorsal a teoria do Big Bang. E a teoria do Big Bang, ela é totalmente fundamentada na relatividade geral. A gente vai ver isso mais para frente, nesse módulo de cosmologia. A gente vai falar muito sobre teoria do Big Bang. E vocês vão ver que se a gente tirasse a relatividade geral, excluísse a relatividade geral, a teoria do Big Bang ficava esvaziada conceitualmente, tá? Ela conceitualmente é construída dentro da ideia de espaço-tempo maleável. Se você tira a relatividade geral, você não tem teoria do Big Bang. Então é impressionante, você tem uma teoria física, você tem observações, e a teoria do Big Bang surge dessas duas. Se você tivesse só as observações, mas não tivesse a relatividade geral, você não teria embasamento teórico. Se você tivesse só a relatividade geral, mas não as observações, você teria um modelo cosmológico, mas que não poderia ser testado com observações astrofísicas, e continuaria sendo uma filosofia, não uma ciência física. Então a cosmologia moderna surgiu, começa a surgir nessa época, tá? Com essa ideia revolucionária aqui da relatividade geral e do Big Bang, tá? A gente pode traçar, então, nesse momento, algumas fases da cosmologia, cosmologia, que são fases da teoria do Big Bang. Teoria do Big Bang e cosmologia não são sinônimos, tá? Mas a cosmologia moderna, ela é totalmente teoria do Big Bang. Se você destrói a teoria do Big Bang, ou se você não tem a teoria do Big Bang, você não tem cosmologia moderna, tá? Então a cosmologia moderna hoje é entendida como teoria do Big Bang, de certa maneira, tá? Então, por isso, se a gente quiser traçar uma sequência da cosmologia, a gente precisa tratar uma sequência da teoria do Big Bang. Então a partir de 1900, né, se descobre a mecânica quântica, olha só, vocês vão vendo que eu vou fazendo traços aqui, né, paralelos da física com astrofísica, tá? 1900, Max Planck publica a teoria sobre os quânticos, sobre os quantas, começa a surgir a mecânica quântica. 1908, a Henrietta Levy descobre as variáveis e efeitos, a relação período-luminosidade, que a gente já viu em Astrofísica 2, quando estudou estrelas, né, que permitiu, vocês lembram, medir a distância até as galáxias mais próximas, Andrômeda, por exemplo, tá? Permitiu conhecer o universo, tá? Permitiu, 1908, veja como uma coisa vai se encaixando com outra, coisas totalmente diferentes. 1915, o Slyther, né, descobre que as galáxias estão se afastando de nós. 1929, você vai lembrar, depois o Hubble confirma essa medida com mais precisão. 1915, mesma época, o Einstein publica a teoria da relatividade geral. Gente, isso aqui são todas coisas separadas, tá? Uma coisa é a teoria mecânica quântica, outra coisa é a relatividade geral. As duas não tem nada a ver uma com a outra, não tem nada a ver uma com a outra, quando surgem especialmente. Isso daqui é uma descoberta importante, né, que depois vai permitir essa outra descoberta. E aí começam a surgir modelos para tentar explicar, né, essas observações a partir da relatividade geral. Então, aqui começa a surgir a cosmologia. Primeiros modelos cosmológicos de teoria do Big Bang, tá? O Friedman, 1922, que infelizmente morreu cedo. Em 1927 a 1945, realmente é estruturada uma cosmologia do Big Bang, uma teoria do Big Bang, tá? Então, aqui seria, esses inícios, seria a pré-teoria do Big Bang. São os elementos necessários para a teoria do Big Bang. Aqui começa a surgir a teoria do Big Bang. Em 1927, o Lemaitre publica o artigo famoso dele, em que ele propõe, né, a ideia da teoria do Big Bang. Em 1929, o Hubble propõe a lei de Hubble, hoje conhecida como lei de Hubble-Lemaitre, porque o Lemaitre também propôs essa lei em 1927, mas o artigo do Lemaitre foi escrito em francês, ficou desconhecido, só foi encontrado mais tarde, tá? E eles fazem, o Lemaitre especialmente, uma interpretação correta do Redshift cosmológico. O que é Redshift cosmológico? A gente vai chegar nesse ponto mais pra frente, tá? O Lemaitre faz. O Hubble se opõe a isso. Mais pra frente eu vou falar também, tá? Hubble não acreditava na expansão do universo. Nunca acreditou. Só que isso, gente, isso aqui era aquilo que o Mário Novello estava falando, que os físicos não viam a cosmologia como parte da física ainda. Os físicos não viam, tá? Porque não tinha como comprovar isso com a física. Na década de 45 até 1980, nesses anos, a cosmologia entrou pela porta da frente da física, segundo a expressão ali do Mário Novello, né? Na década de 80 em especial, tá? Por quê? O que que aconteceu? Em 1945, a gente teve os primeiros modelos, tá? De física nuclear aplicados ao universo, à cosmologia, aos primeiros instantes do universo, tá? E esses modelos previram o surgimento da matéria e inclusive a radiação cósmica de fundo, tá? Que depois foi possível comprovar experimentalmente, tá? Então, a nucleossíntese primordial, como a matéria surgiu, e a radiação cósmica de fundo. Isso daqui, gente, comprovou a teoria do Big Bang. Como? Vou falar mais pra frente, tá? De novo, essa aqui é só uma aula introdutória, só pra vocês entenderem o contexto histórico, a sequência de acontecimentos, tá? O George Ellis, que é um cosmólogo sul-africano, muito importante também, ele fala isso, né? Que o mais importante progresso na cosmologia científica, no século passado, foi o desenvolvimento das ligações entre a cosmologia e outras áreas da física, que foi o que permitiu a aceitação da cosmologia pelos físicos, que até então não aceitavam, tá? De 1980 até quase finalzinho dos anos 2000, entra um período que é um período da ampliação da teoria. A teoria do Big Bang, assim como a teoria da evolução, ela tem duas fases muito importantes, né? A teoria da evolução, por exemplo, tem a fase do Darwin, mas ele não tinha genética. Depois da genética, entra o neodarwinismo, né? Então, entender as mutações a partir dos aspectos genéticos. Na teoria do Big Bang, aconteceu uma coisa muito parecida. A gente juntou, né? Teve primeiro aquele modelo que era basicamente um modelo mecânico, olhando gravitação pela relatividade. Depois juntou física nuclear de partículas, e aí teve todas as expectativas de surgimento da matéria, etc. E depois teve uma fase que corrigiu a teoria do Big Bang, ou ampliou a teoria do Big Bang, tá? Que é especialmente a teoria da inflação cosmológica. A teoria do Big Bang, como foi proposta inicialmente, tinha alguns problemas conceituais sérios, que eu vou falar mais pra frente pra vocês sobre eles, tá? Que é a questão da planicidade do universo, e outros aspectos, né? A homogeneidade da matéria, etc. A teoria da inflação cosmológica proposta na década de 80, ela tentou resolver isso daí. Se ela conseguiu ou não, daí é outra história. E do ponto de vista observacional, a década de 90 foi marcado pelo lançamento do Hubble, e pelas primeiras medições da radiação cósmica de fundo, mais detalhadas, feitos pelo satélite COBE, tá? E terminou na década de 90, com a descoberta da expansão, no final da década de 90, com a descoberta da expansão acelerada do universo. Isso daqui trouxe pra gente, tá? Basicamente, né? A ideia clara de que o universo é dominado por matéria escura, e depois que o universo também é dominado pela energia escura. A cosmologia, o modelo do Big Bang, antes disso, ele era um. Depois dessas descobertas, o modelo do Big Bang foi bastante transformado, tá? A gente vai falar disso mais pra frente também, tá? E agora, dos anos 2000 pra cá, a gente tem tido uma época que a gente pode chamar de cosmologia de precisão, que é a época atual da cosmologia, que é a época, eu já falei várias vezes pra vocês, da questão dos surveys, as varreduras no céu, né? A cosmologia de precisão, ela se baseia em grandes quantidades de dados e grandes simulações, né? Eu falei das simulações de galáxias um pouquinho antes de terminar o módulo de galáxias ali, né? Então, elas permitem pra gente ter uma simulação do universo como um todo em detalhes e grandes observações. Então, a gente tem uma quantidade de dados experimentais que colocam limites, vínculos, bastante restritivos na teoria do Big Bang. Você não consegue hoje inventar uma teoria cosmológica muito maluca, porque a gente tem muitos vínculos observacionais. Então, às vezes, as pessoas vêm com umas ideias, a gente vê isso nas revistas de divulgação científica, né? Universo holográfico, universo isso, universo aquilo. Essas ideias, elas são muito interessantes, mas, em geral, em geral, todas elas erram da mesma maneira. Elas explicam um aspecto observacional, mas deixam de explicar outros 99 mil aspectos observacionais, tá? A gente tem muitas observações, muitos dados. Não é fácil hoje você conseguir criar uma teoria cosmológica que explique todos eles. A teoria do Big Bang, como está traçada hoje, que chama o modelo Lambda-CDM, que a gente vai falar mais pra frente, né? Tem suas dificuldades? Tem. Mas é a única teoria que consegue explicar a maior parte das observações ao mesmo tempo, tá? E daí, então, entra nessas surveys e tal, o satélite Planck, que observou a radiação cósmica de fundo com uma precisão que a gente nunca tinha tido antes. E, de certa maneira, o Prêmio Nobel de 2019, ele foi dado ao Piblis, né? Que está, inclusive, aqui no meu... na minha parede, aqui, né? Aqui na minha parede você tem vários nomes aí que eu fui citando da cosmologia, né? O Piblis está aqui, ó. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Cosmologia em 2019, tá? E ele é autor de um livro muito famoso na área da cosmologia, chamado Cosmologia Física. E ele ganhou o Prêmio Nobel pelos trabalhos teóricos em cosmologia. Isso não é muito normal, tá? No Prêmio Nobel. Premiar uma carreira inteira. É que o Piblis é o pai de todos os aspectos da cosmologia mais moderna, tá? Então é bem interessante isso. Impactos da cosmologia na ciência como um todo, na física como um todo. São muitos, tá? E para você entender como realmente a cosmologia passou a ser aceita só mais recentemente, a teoria do bem-bem também só mais recentemente, você pode olhar um pouquinho pelos Prêmios Nobel. O Prêmio Nobel, apesar de todos os problemas que ele tem, né, etc., né, de escolher, às vezes, os ganhadores, não é uma tarefa fácil, na verdade é uma tarefa bem ingrata, né, ele, de certa maneira, ele marca, né, como a comunidade científica está vendo alguns trabalhos. Os Prêmios Nobel de Cosmologia são esses aqui que eu trouxe para vocês. Até hoje foram dados cinco Prêmios Nobel de Cosmologia mesmo, tá? Cosmologia só. Teve trabalhos relacionados, não vamos entrar nisso, né, por exemplo, Big Bang, outras coisas, Buracos Negros e outras coisas, tá? Mas Prêmios Nobel para Cosmologia mesmo. São esses cinco aqui, ó. O primeiro foi em 78, a detecção da radiação cósmica de fundo, depois, 83, nucleossíntese primordial, ou seja, surgimento da matéria, 2006 aqui pelo COBE, mapeamento detalhado, né, da radiação cósmica de fundo, depois a descoberta da expansão acelerada do universo e o Piblis, que eu estava falando para vocês, pelas suas contribuições teóricas à cosmologia. Para vocês verem como o Nobel é um termômetro mesmo, tem gente que deveria ter ganhado o Prêmio Nobel pelas suas contribuições à cosmologia e não ganhou. Então, o Einstein, pela relatividade geral, o Einstein nunca ganhou o Nobel pela relatividade geral, nem o Hubble, nem o Lemaitre foram premiados, tá? E nem o Gemmell. São todos os nomes fundamentais na teoria do Big Bang. Nenhum deles foi premiado pelos seus trabalhos cosmológicos, tá? Isso por quê? Porque até então a cosmologia não era bem vista, passou a ser bem vista depois, tá? Então, a cosmologia física, né, como a gente chama, né? E para já, encerrando essa pequena introdução, essa pequena aula de introdução, e eu vou até, e abro para perguntas, quem quiser pode deixar algumas perguntas aí no chat, eu termino com essa frase que eu já citei do Mário Novello. Ele fala que a cosmologia tem como tarefa a refundação da física. Por que que ele pensa isso? E eu concordo com ele, tá? Por que que a tarefa da cosmologia é tão ampla? É porque a cosmologia hoje é a única ciência capaz de unir o mesmo universo nas escalas maiores, ou seja, o universo como um todo, né, às escalas menores, tá? Se você pegar e for estudar, por exemplo, como a matéria surgiu, é uma questão super importante para explicar como se formaram galáxias, aglomerados de galáxias, e até mesmo a expansão do universo, tá? E isso depende de modelos de física de partículas, que é a mecânica quântica, o micro, a coisa mais pequena que a gente pode estudar, tá? A cosmologia liga todas essas escalas. A física hoje, ela está em vários, ela tem vários becos sem saída. A gente foi avançando em várias direções, várias dessas direções se tornaram becos sem saída. Esses becos sem saída, em geral, são regiões que a gente não consegue medir experimentalmente. A física é uma ciência experimental, se a gente não tem medidas, a gente não tem conhecimento. Física é assim. Ah, mas tem modelos teóricos e tem. Tem modelos teóricos, mas a última palavra sempre é a palavra da natureza, né? O homem pode ter várias ideias, mas quem vai dizer quais são verdadeiras ou erradas é a natureza, através das suas leis que a gente vai ter que testar experimentalmente. Vários becos sem saída da física hoje podem ser testados na cosmologia, tá? Poderia citar vários, mas para você ter ideia do que eu quero dizer, hoje a gente está tentando calcular a massa do neutrino. Nesse momento, estamos tentando calcular a massa do neutrino. A gente faz esse experimento em laboratórios de física de partículas, mas também é possível calcular a massa do neutrino a partir de observações astrofísicas, tá? A partir de modelos da teoria do Big Bang. É impressionante. Mas é que como o universo está permeado de neutrinos, e os neutrinos são resultados de... e o universo está permeado de matéria também, que interage também com os neutrinos, é possível, né? A partir de observações astrofísicas, medir a massa dos neutrinos, tá? Colocar limites nas massas dos neutrinos. Alguns dos limites mais precisos que a gente tem para a massa do neutrino, inclusive, são de medições cosmológicas, tá? Da teoria do Big Bang, da radiação cósmica de fundo, tá? Então, a cosmologia, como ela pode investigar escalas, né? Escalas de tamanho, escalas de tempo, bilhões de anos, tá? E todas essas coisas microscópicas são importantes, elas têm a capacidade de talvez trazer algumas respostas que outras... para a física, que outras áreas não possam. Por exemplo, a natureza da matéria escura. Até hoje, os maiores vínculos que a gente colocou na natureza da matéria escura são vínculos que vieram da cosmologia. A gente vai ver alguns mais para frente, tá? A gente tem o desafio de ter uma teoria da gravidade que seja compatível com mecânica quântica. A gente não tem muitas expectativas em ter detalhes disso em laboratórios de física nuclear, ou de partículas, porque a energia requerida para poder analisar isso é muito além, está muito além da nossa capacidade hoje aqui na Terra. Mas se a gente olha para os primeiros instantes do Universo, ou se a gente tiver condições de olhar para os primeiros instantes do Universo, a gente vai estar vendo o Universo quando tinha condições de energia dessa ordem, muito grandes. E aí é possível colocar alguns vínculos, uma teoria de gravitação, por exemplo, quântica, tá? Enfim, são vários aspectos que fazem da cosmologia a ciência da vez, a bola da vez, tá? Se eu fosse hoje um jovem querendo começar a minha carreira na área de pesquisa, com certeza eu investiria na cosmologia, tá? Então, essa aula que eu trouxe para vocês hoje é a primeira aula desse módulo de cosmologia. Nas próximas aulas a gente vai começar a destrinchar a teoria do Big Bang, porque falar de cosmologia é falar da teoria do Big Bang, tá? Então a gente vai começar a destrinchar a teoria do Big Bang. Tudo sem matemática, como são os cursos de Astrofísica 1 e 2, né? Mas a gente vai olhar as observações e vai olhar os modelos, tá? E a minha proposta é que vocês entendam o melhor possível o que a gente chama de modelo cosmológico padrão, ou Lambda-CDM, tá? Que é o modelo básico hoje, padrão para a teoria do Big Bang. Tá bom, gente? Muito bem. Vamos ver aqui. É, isso aqui é bem importante, né, Fábio? É bem importante que essas coisas tenham surgido na mesma época. Porque se não tivesse a teoria da relatividade, faltaria o embasamento teórico para a gente poder explicar as observações, tá? Eu vou voltar nesses pontos, mas pensa, né? Todos vocês já devem saber, né, que o universo está em expansão. O que é essa expansão? É o espaço crescendo. Então, eu vou explicar para vocês depois. O que é o espaço crescendo? É um espaço que não é fixo, é um espaço maleável. De onde vem essa ideia de que o espaço é maleável? Do Einstein? Então, sem a teoria da relatividade geral, a gente não teria nem os conceitos e nem a linguagem necessária para o aspecto mais básico da teoria do Big Bang, que é que o universo está sofrendo uma expansão, né? A própria ideia de expansão não faria sentido, tá? Então, muitas vezes, né, as pessoas querem desvincular a teoria do Big Bang da relatividade ou de outras ideias assim, é impossível, tá? Ela é um conceito que só faz sentido dentro da relatividade, tá? Então, eu sempre acho, assim, muito interessante essa coincidência de épocas, dessas coisas todas surgirem mais ou menos na mesma época, tá bom? Muito bem. O Túlio está perguntando sobre galáxias, né, que era o tema da aula passada, né, dos temas que a gente estava falando de galáxias lá, né, no módulo passado de galáxias. O Túlio está perguntando o seguinte. A relação de Túlio e Fischer vale somente para as galáxias elípticas ou vale também para as espirais? Na verdade, a relação de Túlio e Fischer, ela vale para as galáxias espirais, tá, Túlio? Para as galáxias elípticas, a gente tem uma relação semelhante, que é a de Faber-Jackson, tá? Mas os princípios das duas relações são bem semelhantes. É olhar o movimento das estrelas dentro da galáxia e ver como esse movimento vai afetar as linhas de emissão e absorção do espectro dessas galáxias como um todo. Então, a ideia básica é sempre a mesma. Os movimentos geram efeito Doppler, o efeito Doppler altera as linhas do espectro que a gente está observando e a gente não observa a galáxia em detalhe, resolvida espacialmente, a gente vê a luz como um todo. Mas aí, a partir dessa luz como um todo, como essa luz vai sofrer essas alterações, a gente consegue determinar propriedades, em especial o brilho total da galáxia que permite a gente determinar a distância dela, tá? Muito bem, pessoal. Então, assim, eu fico muito feliz, o pessoal está elogiando bastante aí e tal, né? Obrigado, pessoal. É muito bom saber que estão conseguindo acompanhar, né? E, então, a gente, bom, se alguém quiser deixar mais alguma pergunta aí, fica à vontade. Então, daí, nas próximas aulas, a gente vai dar continuidade a isso aí, tá? Falando da teoria do Big Bang e das outras. Só reforçando, para quem chegou agora, eu já liberei lá no Moodle, para quem está inscrito no curso de Astrofísica 2, as perguntas, simulado e a prova do módulo de galáxias. Então, quando você terminar de assistir o módulo de galáxias, você pode fazer o simulado com as perguntas que tem lá e que não vale nota, é só para treinar, né? E depois você pode fazer a prova, tá bom? Então, está liberado lá no Moodle. Qualquer dúvida, é só vocês me chamarem, tá bom? Pode mandar no e-mail lá, astrofísica.ufs, que é, arroba gmail.com, tá? E eu respondo por lá. Muito bem, gente. Então, terça-feira que vem, a gente continua, tá? E aí, na terça-feira que vem, eu vou começar a explorar mais aspectos da teoria do Big Bang, tá bom? Um abraço, pessoal. Até semana que vem.